Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Zê Repolho aqui pra mais um vídeo No vídeo de hoje a gente vai começar uma nova série aqui no canal A gente já tem duas séries aqui que são muito boas Dessa vez aqui a gente vai achar os monos Só que dessa vez são os monos que tem mais maestria com o campeão do nosso heredor Mas isso não significa que o cara é o melhor, tá? E se você gostar desse tipo de vídeo eu posso trazer mais, com mais campeões Então o seu feedback é muito importante E seguinte, vocês sabem que eu bato muito na tecla do monocampeão pra você subir, né? E aqui eu não sei se eu vou conseguir defender esse pessoal não, véi Porque tem cara na lista com milhões de pontos de maestria E que estão no bronze, véi Por incrível que pareça é verdade, véi E antes de mais nada, se você não fez a inscrição na Zê Repolho Academy Dá uma olhada no primeiro link na descrição Caso você tenha alguma dúvida é só chamar a gente no suporte Que será um prazer te ajudar E caso você não tenha grana, fica tranquilo Tranquilo, calma, respira, respira Tem o ebook gratuito aqui embaixo com os três passos pra você subir de elo Que é muito bom, véi Se você ler, se aprender ali, aplicar, você vai subir de elo E também tem uma aula muito boa sobre o mindset Pra você não tiltar a parte dos amiguinhos, beleza? Bora pro vídeo Começando a nossa lista A gente vai começar do cara que tem menos maestria Pro cara que tem mais maestria Então vamos começar O que tem menos maestria da nossa lista aqui Tem incríveis 4.346.759 pontos de maestria E adivinha qual campeão, véi? Timo, véi O cara tem foco em 4 milhões de maestria de Timo Ah, vai, mas eu até entendo, véi Porque eu lembro que quando eu comecei a jogar LOLzinho É... contra os bots lá Eu jogava com um amigo meu que ele só jogava de Timo, véi E era absurdo Porque ele dava uns quezão nos bots Que eu ficava meio que um caralho, véi Quero jogar com esse campeão Ficava tentado a jogar com esse campeão, sabe? Eu achava interessante E... sabe o que é interessante também, véi? É que esse time ele tá no prata 4, véi O cara tem 4 milhões de maestria E ele tá no prata 4 O Nick é Rainha Matos Então eu acho que vocês entenderam Por que eu não vou conseguir defender o pessoal aqui do Monochempo, né? O Arthur... O Arthur Lange com certeza deve ter invejado esse cara aqui agora O segundo ou a segunda da nossa lista Porque eu não sei se é menino ou se é medida É a Penélope Charmosa É o Nick Pené com acento Lope Charmosa Monossoraca com 4.690.265 pontos de maestria Mano, é muita maestria, véi É muita coisa, véi E aqui ela tá no diamante 4 E aqui, véi, a gente vê que o Monochempo funcionou caramba É isso aí, véi O Monochempo funciona, guys E Soraka é uma das suportes mais divertidas de se jogar na Sanqueados Fala a verdade, véi Nas filas solo do Itaos E eu acredito que seja um motivo muito forte Pra continuar jogando só com a Soraka, sabe? Só com o campeão Durante várias e várias partidas Já tem bastante tempo que eu jogo no Jukong Eu não cheguei nem a um milhão, véi Imagina quantas partidas foi preciso jogar Pra chegar no nível desses caras com 4 milhões, véi Me fala aí, galera Me bate uma curiosidade aqui Quantos pontos de maestria tem o seu campeão mais jogado? Diz aqui nos comentários que eu quero saber O próximo aqui é o Monolux É um Monolux E não é o da Ergas Que a gente falou no vídeo lá dos melhores campeões de Lux Não é o cara Que eu fiz o vídeo lá do Monolux Não é esse cara Esse cara aqui Ele tem muito mais maestria do que aquele cara E o cara que estamos falando é o Lux Sefer Mano, a criatividade desses caras, véi É demais, véi E seguinte Esse cara tem 4.695.265 pontos de maestria E tá no elo maior do que o seu Eu tenho certeza absoluta Por que o cara tem essa quantidade de maestria, véi? Você imagina o domínio que esse cara deve ter com o campeão Imagina Ele deve acertar todas as ultimates A campeã dele já deve estar soltando 5 ultimates pra 4 lados diferentes Pois é Esse cara tá no prata 1 No prata 1, véi Jesus Cristo, véi O que aconteceu com esse cara, véi? O que que deu errado, véi? Pra jogar tantas partidas e continuar no prata, véi? O que que deu errado, guys? Mas provavelmente ele não tem uma referência Ele só joga pra se divertir E não tem nada de errado com isso Não é verdade? Mas Eu quero Ver você bater A quantidade de pontos de maestria Que esse cara tem com a Lux, véi Meu Deus É surreal, véi O próximo é o Into the Storm O cara é gringo, mano O cara botou o nick aqui dentro da tempestade, né? É um monocarma, véi Por incrível que pareça um monocarma, véi Que joga de karma, véi E a gente vai vendo aqui um padrão, né? Bastante gente aí jogando de Lux Soraka Agora Karma O pessoal jogando de suporte E esse cara Ou essa mina Tem 4.805.482 pontos de maestria com a Karma Com a Carminha, véi Você tem noção do que que é isso? E você reclamando, véi Que você enjoou de jogar de aço, véi Mano, esses caras são a prova viva De que você fica de mimimi aí Falando que enjoa rápido de campeão, campeão, véi E você imagina a jogabilidade dos caras, véi Pra ter essa quantidade de maestria, né, mano? O Into the Storm É Ouro 3, rapaziada Ouro 3 Pô, véi Será que essa galera não tá baixando o ebook gratuito aqui na descrição, não, véi? O que tá acontecendo, véi? Mano, vão lá, galera Spam esse ebook pra galera melhorar, véi Bora que bora E pro nosso ranking 5 aqui Eu acho que é 5, né? 5 ou 6 ou 4, não sei É um Mono Jax Agora eu vou começar a gostar, né? Porque são campeões que eu gosto de falar E esse Mono Jax tá com 4.984.739 pontos, mano Joga de Jax, sim De Jax E não é o Nick Link, véi Esse cara aqui é o Dark Dragons É muito melhor do que o Nick Link, rapaz Ele treinou pra isso Você acha que ele tem essa quantidade de maestria por quê? Porque é foco Determinação Foco, força e fé Imagina o Mono Jax com essa quantidade de maestria Mano, são quase 5 milhões Imagina o estrago que esse cara não faz na partida E ele deve ter masterizado todas as matchups Todas as builds possíveis E sabe exatamente como ganhar todas as partidas Brincadeiras à parte Mas o Dark Dragons está no prata 3 Quase completando aí os seus 5 milhões de maestria Que não é brincadeira, véi É coisa pra caramba, véi Tem que ter dedicação pra bater isso daí E nosso quarto lugar aqui A gente tem o Mono Talon Que é o Toei Que se eu não me engano Eu citei ele no vídeo dos melhores mundos do servidor Se eu não me engano eu citei, beleza? E tem 5.175.436 pontos E ele tá no grão mestre pra minha alegria Esse daqui representou os Mono Champions E sei que diversas vezes ele chegou no desafiante também O que é muito massa, né? É o objetivo da grande maioria do pessoal que joga LOLzinho Chegar no desafiante e também ser top 1 com algum campeão Você ser reconhecido E nesse caso o Toei, o Toei, não sei Já conseguiu fazer os dois, não é verdade? E esse aqui honrou a sua maestria, não é verdade? E vendo que o Toei é o primeiro da lista aqui Com mais de 5 milhões Me fez pensar Será que os outros ali que estão com 4 milhões Quando eles chegarem a 5 milhões Eles vão subir imediatamente? Vai acontecer um feito muito louco Pra eles chegarem ao desafiante? Não sabemos Mas se isso acontecer eu trarei um vídeo aqui pra vocês, né? E agora chegando no nosso top 3 Dos caras que tem mais maestria do servidor brasileiro E pra começar aqui no nosso top 3 Eu tenho certeza absoluta Que Rodil, Pimp, os Monochaco vão ficar de cara Porque esse Chaco aqui tem 5 milhões 221.838 pontos de maestria E o nick dele é GG JulioJG E o cara é tão bom Mas tão bom de Chaco Que ele não joga a parte dos ranqueados Só Ludu Porque ele não quer humilhar, rapaziada Ele não quer, velho Então ele joga ali Algumas flexinhas Maior e normal game Bem suave mesmo Sem chamar muita atenção Só ali ostentando os seus pontos de maestria Que você clica ali na maestria Você assusta Você fala Jesus Então ele fica ali só ali Ostentando com seus amigos E destruindo as normal game da galera, velho O que é um desperdício Porque eu fiquei curioso De como é que seria esse Chaco Ir nas ranqueadas do solo duo Qual elo ele seria Mas eu acho que eu vi ali no perfil na flex Que ele tá prata 3 Se eu não me engano Então é bem provável Que ele estaria ali Entre o ouro Alguma coisa assim na solo duo E no nosso top 2 De caras com mais maestria Do nosso servidor brasileiro Nós temos o Fiddlesfera Com incríveis 6 milhões Muita coisa, velho Jesus, velho 6 milhões 226 mil 401 pontos de maestria Esse cara com certeza Não tem vida, velho Eu acredito que Jesus Desceu na terra assim Pra conversar com ele E dizer Meu filho O seu objetivo de vida É jogar de Fiddles Pra sempre Até você pegar Sei lá 20 milhões de maestria Com o Fiddlesticks E como o Fiddlesticks Teve rework recentemente Será que Isso fez com que o Fiddlesfera Parasse de jogar com o campeão? E é óbvio que não, né, velho Porque como eu disse Ali é meta, velho Meta o cara botou Vamos chegar a 20 milhões aí E não tem nenhum Fiddlesticks melhor Do que o cara não, velho Ele tá nesse momento aí No ouro 4 Estompando geral E galera Eu não entendo, velho Por que a galera tem essa quantidade De maestria E a grande maioria Tá nos erros mais baixos, velho O que tá acontecendo, velho? E depois quando o histórico voltar Eu quero dar uma olhada No perfil dessa galera Pra ver o que esses caras fazem E o nosso top 1 Pra gente finalizar Essa lista aqui O cara com mais maestria Do nosso servidor O que merece Todo o nosso respeito A gente precisa tirar O chapéu desse cara Por essa conquista Foderosa É o Eco de Zaun E eu tenho certeza Que você não sabe Qual campeão ele masterizou Não é verdade? E caso você tenha errado Aí você chutou algum campeão Ele masterizou o Eco, beleza? E ele tem 6.285.625 pontos de maestria Meu Deus do céu, velho Conseguiu bater o Fido Esfera Daquele jeito, velho Ai meu Deus É o seguinte O Eco de Zaun Está nesse momento No No bronze 1, velho No bronze 1, velho Que também me fez ficar pensativo Eu falei, velho Será que Ele tá no bronze 1? Porque ele subiu invertido, velho Será? Porque o cara tem essa quantidade De maestria Deve ter brincado Nas ranqueadas Sabe? Ou então fazendo Uma série do challenge Ao bronze Alguma coisa do tipo Pode ser que seja, né? Então galera Esse aqui foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha Se divertido Nesse vídeo Não tenho como propósito Criticar nenhum desses jogadores Aqui da lista E sim mostrar pra vocês Que independente de elo Tem a galera que se diverte Jogando com seus repetitivos Com a pele E tá tudo certo Beleza? Vocês não entenderam nada Do que eu falei, né? Beleza Nem todo mundo Tá jogando por elo, velho E sim Alguns pra distrair De alguma coisa ruim Que tá acontecendo Outros pra se divertir Outros pra fazerem amigos Sim É possível você fazer Amizades duradouras Dentro de jogos Então É isso Beleza? Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se tiver gostado Aquele likezão Que sempre fortalece Se inscreve no canal E eu te vejo No próximo vídeo Tchau 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 Tchau